Oi, lindas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer esse belíssimo chaveiro em crochê, que é uma tulipa super simples e bem fácil de fazer, tá? Você vai precisar de bem pouco material. E aqui no canal eu já fiz uma outra florzinha nesse mesmo modelo, eu vou deixar aqui a imagem pra vocês, tá? Vai estar no primeiro comentário fixado. Espero que vocês gostem do passo a passo, então, bora lá? Bom, meninas, inicio fazendo o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, irei fazer seis pontos baixos. Para a segunda carreira, vamos começar fazendo o primeiro ponto aqui no primeiro ponto baixo e vamos fazer seis aumentos. No total, iremos ficar com doze pontos baixos. Dois pontos para cada ponto da base. Para a terceira carreira, vamos fazer um ponto, um aumento, por seis vezes. Vamos ficar com um total de dezoito pontos baixos. Para a quarta carreira, vamos fazer dois pontos baixos, um aumento, por seis vezes. Vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos. Para prosseguir, vamos fazer da carreira cinco a carreira doze, vinte e quatro pontos. Sendo um ponto para cada ponto da base. Pronto, agora que já terminamos todas as carreiras, eu deixei uma sobra de fio aqui para a gente fazer um acabamento. Então, eu vou utilizar aqui a agulha de tapeceiro. E antes de fazer aquele fechamento aqui de cima, nós vamos fazer um fechamento aqui da carreira. Então, eu vou pular um ponto. No próximo ponto, introduz a agulha de trás para frente. Agora, entro aqui no último ponto. Pegando também a alcinha da frente e introduz a agulha no ponto que pulamos. Vai sair lá atrás. Vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos reservar essa peça e vamos fazer as folhas. Para as folhas, eu vou utilizar um pouco de arame galvanizado, tá? De 0,3 milímetros, mas você pode usar um pouco maior, tá? Que é essa espessura aqui. Então, aqui para as folhas, eu vou pegar um pedaço desse arame. Mais ou menos uns 15 centímetros dobrados ao meio. E agora, nós vamos começar a fazer as folhas com o nó inicial. E vamos fazer 11 correntes. Vamos pular uma corrente aqui na próxima, vou fazer um ponto médio, só que vou virar e vou trabalhar aqui nas alças de trás. Já aproveito e coloco aqui o meu arame no meio do meu fio. Viro as correntinhas e trabalho um ponto médio aqui na segunda corrente, pegando apenas a alça de trás. Passo o arame por cima da peça e faço ponto médio. Na próxima alça, repito mais um ponto médio. Coloco o arame sempre por cima da agulha e faço aqui o ponto médio. Agora, seguiremos fazendo seis pontos altos. Da mesma forma que estávamos fazendo os pontos médios, pegando apenas a alcinha de trás das correntes. Fiz aqui o primeiro ponto alto. E sigo fazendo seis pontos altos no total. Agora, nas duas correntes, nas duas últimas, irei fazer um ponto médio, um ponto médio para cada uma das correntes. Para finalizar a folha, faço duas correntes e um ponto baixíssimo aqui na última correntinha. Vai ficar dessa forma. Agora, é só arrematar os fios. Vocês vão precisar de duas peças, tá? Iguais. E aqui, eu deixei a sobrinha de arame para a gente poder fazer a montagem, tá? Então, aqui, nós já estamos com todas as partes. E agora, vamos para a montagem. Para fazer o caule, eu vou utilizar novamente o mesmo arame. Mas, você pode utilizar um arame com a espessura um pouco maior, tá? Eu vou continuar com esse por ser mais prático para mim no momento. Então, eu vou pegar aqui. Você vai escolher aí o tamanho do seu caule, tá? O tamanho que você quer trabalhar aí com o seu arame. E vou dobrar ele ao meio aqui, mais ou menos uns 15 centímetros. E agora, eu vou colocar um pouco de enchimento, ó, dessa forma. Aqui. E vou prender aqui no meu arame. Aqui. E agora, eu vou pegar aqui no meu arame. E agora, meninas, nós vamos fazer o detalhe aqui da nossa flor. Então, eu vou dobrar ela assim bem ao meio. Não precisa encher totalmente, tá? Só a peça. Vou dobrar o meio e vou passar aqui, ó, para o outro lado. Venho aqui no ponto seguinte. Dessa forma, tá? E puxo totalmente. Agora, nós vamos fazer o inverso. Vamos fazer dessa forma aqui, ó. Então, aqui, eu vou passar novamente aqui pelo meio. E mando aqui minha agulha para o outro lado. E repito aqui do outro lado. E repito a mesma coisa. Passo um pontinho pelo... Passo a minha agulha aqui também pelo meio, pelo centro, tá? E repito aqui do outro lado. E aqui, meninas, vocês podem utilizar esse fio para costurar... Costurar a sua argolinha de chaveiro aqui na peça. Agora, nós vamos arrematar esse fio e fazer a montagem. Então, vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto